Enfim, mas enfim, essa é uma turnê muito, muito especial pra gente E dessa vez a gente tava pensando, meu Deus, como que a gente vai voltar aos palcos? Como que a gente vai estrear essa turnê tão demorada pra acontecer, né? A gente esperou tanto e aí a gente pensou, nossa, a gente vai estrear em Campinas E, meu Deus, que canto a gente pode chamar, eu acho que sim E aí o que acontece? É turnê dos namorados, então faz sentido na nossa cabeça Meu Deus, é que a gente amasse um casal de namorados Ai, meu Deus E a gente ama demais essas duas pessoas, é um casal que eu admiro muito Porque todos os tempos que eu tive a oportunidade de passar ao lado deles foram muito divertidos Porque, sabe aquele tipo de casal que um falou uma coisa e o outro tá sempre assim, ó Admirado, ou muito entusiasmado, ou dando risada Enfim, eles são essas pessoas E me inspira muito, me dá vontade de amar demais quando eu vejo os dois juntos E eu tenho certeza que vocês vão amar a presença dele aqui E a gente queria que vocês recebessem com muito amor Com muito calor também, com muito barulho Sandy e Lu Meu Deus, que linda, que linda, que linda Boa noite Boa noite Vocês estão bem, meus conterrâneos? Sim, linda Mentira Vocês viram, gente? É assim, ó Pede pra levar a mão, levanta a mão Pede pra cantar o canto Até quando não pede, eu canto É tão feliz demais que a gente conseguiu se encontrar A gente marca cachorrinhos Há muito tempo cachorrinhos quentes Há muito tempo Cachorrinhos Marca cachorrinhos É, estranho O evento é cachorrinho quente Sim Eu tô achando que a gente trocou o microfone Porque esse aqui não tá alto igual tava pra mim antes Dez tá alto Abaixa a voz do Lucas e aumenta a minha, por favor Olha só, na frente das visitas Tá em casa Tá em casa É, tudo de casa A gente tá no quintal da nossa casa, né? É isso Shopping do Atemi Tipo, vem aqui comendo Ela tá preso no cinema Tinha uma tatinha frita aqui Que vinha com um negocinho do lado Uma maionesezinha Uma ketchupzinha Você botava do lado Tinha um naquele cinema antigo Vocês vinham aqui? Acho que a galera nem conhecia Vocês não são há de tempo Vocês são muito jovens Jovens E aí, vamos cantar? Não sei Deixa eu só ouvir seu violão aí, por favor Ah, eu acho que eu tenho que comentar geral Vai, sem pressa Se vocês quiserem contar uma história É isso, conta uma história Eu vou contar Eu conheço Monte Aprazível Mentira Tá vendo? Eu e a gente tinha uma fazenda lá perto Em monções Uma cidadezinha desse tamanho Chamada Monções E a gente ia pra Monte Aprazível Porque tinha um restaurante lá Onde eles faziam paeja Sabe? Paeja Ou paeja Depende do seu parque Delícia Eu sou muito polidióla E aí Eles faziam uma paeja maravilhosa A gente ia da fazenda pra lá Só pra comer paeja Em Monte Aprazível Tá vendo Será que o menino tava lá? Talvez tu viesse Ai, não era na minha filha, né? Não era Não era pequena Não é Então não era O pai dele Saber que você falou polidióta E aí eu lembrei de quando eu era pequena Eu achava que poliglota e troglodita era a mesma coisa E aí eu falava assim Ele fala duas línguas Ele é trogloditista Muito bom Então, o que a gente vai cantar primeiro? Você quer que a gente cante? É, a gente queria uma serenata Em homenagem aos namorados? Sim E namorados E namorados? Então bora Tá bom Deus, que linda Quem souber canta, tá? Canta pra gente Vocês também, tá? Dá vontade Show de vocês Quer parar o tempo Natural que seja assim Ainda não te sei de cor Tem tanto que eu não aprendi Quer parar o tempo Quer parar o tempo Pra eu ver aqui Teu mundo avançando Eu posso até te abraçar Tudo no seu tempo Tão veloz por dentro Em mim passa devagar A me acertar Feito areia Feito areia Em mim Em mim Feito areia Feito areia Em mim Imagina eu Que paguei por duas Tô levando quatro Venci na vida Meus amigos Eles são demais Tão veloz por dentro Tão veloz por dentro Tão veloz por dentro Tão veloz por dentro Em mim passa devagar A me acertar Feito areia Feito areia Em mim Em mim Feito areia Feito areia Feito areia Feito areia Em mim Tão veloz por dentro Porta essa distância Salva nesse vento E vem Me abraça Dá pra jantar tudo Espere o tempo certo E vem Não deixa passar E é assim Enquanto der Enquanto quer E assim Canto Feito areia, areia Feito areia, areia Em mim Em mim Feito areia, areia Feito areia Em mim Em mim Feito areia, areia Feito areia, areia Afe! 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 Estava sem nós, sem um só coração Nem sei onde é que a gente se perdeu E se escondeu ao nosso bem, sabe bem Falar que eu morde agora que acabou Que foi o tempo que a lua virou Me dói um tanto sem tamanho O vazio é difícil acostumar Ainda bem que eu te exitei te abraçar O nó afrocha até a mão querer soltar Mas na tua mão eu não larguei até voltar Na direção da tua calma Me diz o que é que eu faço dessa vida sem você Quem é que vai me levantar agora Já não tenho hora pra me refazer Então me diz o que é que eu faço dessa vida sem você Quem é que vai me levantar agora Eu já não tenho hora pra me refazer Sabe amor, eu fui esse canto na tua direção Tá lá sem voz e rumo, só coração Me diz o que é que eu faço dessa vida sem você Por que é que a gente se perdeu E se acostumar Ainda bem que não hesitei em te abraçar O nó afrocha até a mão eu não afrocha até a mão eu não larguei até voltar Pra direção da tua calma Me diz o que é que eu faço dessa vida sem você Quem é que vai me levantar agora Eu já não tenho hora pra me refazer Então me diz o que é que eu faço dessa vida sem você Quem é que vai me levantar agora Eu já não tenho hora pra me refazer Então volta, me retorna, desafoga, vem realinha Me estremece, me percebe Eu vou ser em breve Pra gente não espelhar Meu Deus Me diz o que é que eu faço dessa vida sem você Quem é que vai me levantar agora Eu já não tenho hora pra me refazer Então me diz o que é que eu faço dessa vida Quem é que vai me levantar agora Vê se não perde a hora pra me refazer Esse violino tá demais, meu Deus Lindo Muito barulho pra sempre Lindo Lindo Um beijo Tchau gente Feliz dia dos namorados Meu Deus Ai meu Deus Que lindo Deixa as cadeiras aí Tchau